E aí, guys? Seja bem-vindo à aula 4, em que nós vamos desenvolver a explicação e resolução barra correção da atividade 5 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do Seno Médio. Então, nessa atividade 5, ele diz o seguinte, utilizando o raciocínio acima, descubra o valor de cada expressão. Esse raciocínio que ele está falando, ele está se referindo à atividade 4. Na aula anterior, eu havia explicado isso e, inclusive, expliquei essa atividade 5 como você deveria fazer. Bem, então vamos fazer a correção dessa atividade, em que o mecanismo que você vai ter que utilizar é o seguinte. Aqui a gente não tem espaço suficiente, então vamos aqui para a minha folha de rascunho, para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor. Então, o primeiro é 2 elevado a 3, letra, 2 elevado a 3, vezes 4 elevado a 2, vezes 8 elevado a menos 2. Então, como eu havia explicado na aula anterior, aqui a base 2, então eu deixo todo mundo aqui na mesma base, certo? Vou deixar na base 2 para ser mais fácil e depois eu aplico a propriedade de potência. Então, aqui 4 dá para dividir por 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Então, aqui 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Quando eu cheguei em 1, eu acabo, copio o 2, que é a base, conto quantos os 2 têm e o resultado eu coloco aqui como expoente. Então, eu tenho 1, 2, então é 2 ao quadrado. Então, aqui fica 2 elevado a 3, no lugar desse 4, eu coloco 2 elevado ao quadrado. Como eu tenho aqui, eu tenho um expoente fora, eu copio. E aí, vai ficar vezes e eu vou fazer a mesma coisa com 8. Então, vai ficar 8, aí por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, isso daqui vai ser 2, 1, 2, 3, então 2 elevado a 3. Então, fica 2 elevado a 3 elevado a menos 2. Essa atividade, na verdade, essa letra eu já havia feito na aula anterior como exemplo, certo? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 2 é 4. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico o expoente de dentro pelo expoente de fora, ficando 2 elevado a 4, vezes, mais com menos é menos, 3 vezes 2, 6, então fica menos 6. E aí, eu copio a base apenas uma vez e somo os expoentes. 3 mais 4, 7, 7 menos 6, 1. Então, a letra A é 2 elevado a 1. Então, vamos marcar aqui 2 elevado a 1. Já a letra B é 3 ao quadrado. Vamos fazer aqui a letra B. É 3 ao quadrado vezes 27 elevado a menos 1 vezes 9 elevado a 1. Então, aqui eu vou colocar na menor base, que é a base 3. Eu vou fazer isso para facilitar a nossa vida, porque eu acho mais fácil. Então, aqui, rapidamente, a gente já fatora esse 27 por 3, que vai dar 9 por 3, que vai dar 3 por 3, que vai dar 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 3. Então, copiando aqui o 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 elevado a menos 1. A gente não pode esquecer o expoente de fora. E faço a mesma coisa com o 9. 9 por 3 é 3, por 3 é 1. E nem precisaria fazer isso, porque ele já foi feito aqui, ó. Por 9, 3, é 3 ao quadrado, ó. Então, aqui fica, no lugar do 9, fica 3 ao quadrado elevado a 1. Então, o que vai acontecer? Fica 3 ao quadrado. Deixa eu consertar só esse 2 aqui, que ficou parecendo 1, 3. E aí fica, copio o 3 aqui, expoente de fora, faço o expoente de dentro vezes o expoente de fora, mais com menos é menos, 3 vezes 1 é 3, vezes, copio o 3 novamente e faço expoente de dentro vezes o expoente de fora. A ordem não importa, eu posso fazer 2 vezes 1 como 1 vezes 2, não importa, é isso daí. E aí eu faço a soma. Aqui, ó. Eu tenho dois números positivos, esse 2 e esse 2. Então, 2 mais 2, 4. 4 menos 3 é 1 positivo. Então, a letra B é 3 elevado a 1. Já a letra C, a gente tem o seguinte, vamos lá. Letra C. É 5 elevado a 3, 5 elevado a 3, vezes 25 elevado a menos 1, vezes 625 elevado a 0. Vamos ver se é isso mesmo. 25 elevado a menos 1, então 5 elevado a 3. 25 elevado a menos 1, 625 elevado a 0. Esse aqui a gente já dá para resolver de cara, porque, ó, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, isso aqui é 1. Então, tudo isso daqui vai ser 1, ó. Isso aqui é igual a 1. Então, isso daqui a gente nem precisa fazer mais nada. A gente vai trabalhar apenas com esse 25. Então, vamos fatorar 25. 25 por 5 é 5, por 5 é 1. Então, eu tenho 1, 5. Copio 5 e tenho 1, 2, 5. Então, fica 5 ao quadrado. Então, fica 5 ao cubo, vezes 5 ao quadrado, elevado a menos 1. Isso daqui morreu, porque isso aqui dava tudo 1. Isso daqui não vai alterar em nada. Então, a gente pode já jogá-lo fora. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 5 elevado a 3, vezes mais com menos, é menos. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui eu copio 5, que é a base, somos expoentes. Então, 3 com menos 2 vai dar 1. Então, aqui a letra C é 5 elevado a 1. Já a letra D, ela é gigantesca, né? Então, vamos lá. A gente tem, então... Vamos descer mais aqui, letra D. 4 elevado a 3, vezes 27 elevado a 2. Deixa eu ver o que mais. Vezes 32 elevado a menos 1, vezes 2 elevado a 1, vezes 9 elevado a 3. Então, vamos lá. Letra D. Então, letra D é essa letra aqui. Então, vamos lá. 4 elevado a 3, beleza. 27 elevado a 2, confere. 32 elevado a menos 1, confere. 2 elevado a 1, confere. E 9 elevado a 3, confere. Então, aqui o que a gente dá para fazer? A gente tem números pares e ímpares aqui. Por que a gente tem isso aqui, ó? A gente tem esses números aqui. Números não, bases, né? A gente tem essa base aqui. Que é par, essa que é par, essa que é par. Então, aqui a gente dá para colocar essa, essa na base 2, certo? Então, eu vou copiar o que eu não vou mexer. Esse 2 eu vou deixar como 2 elevado a 1 mesmo. E eu vou mexer primeiro nesse 4. Então, a gente já sabe que 4 por 2 é 2, por 2 é 2. Então, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 2. Então, vai ficar vezes... Então, esse 4 aqui vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 3. Vou fazer agora o 32. Então, o 32 vai ser o seguinte. Então, vai ser por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Então, isso daqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 5. Então, aqui vai ficar vezes 2 elevado a 5 elevado a menos 1. O que está faltando agora é o 27 e o 9. Então, aqui a gente dá para colocar na base 3. Vamos colocar na base 3, então? Vamos colocar na base 3. Então, 27. Vamos descer aqui um pouco mais. Então, aqui, 27. 27 por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, isso vai ser 3, 1, 2, 3, 3 elevado a 3. Então, 27 é 3 elevado a 3 elevado a 2. Aí, eu vou fazer agora o 9. Então, o 9, a gente nem precisaria fazer, porque já está aqui, né? Seria por 3 é 3, por 3 é 1. Então, aqui é 3 elevado a 2. Então, fica assim. 3 elevado a 2 elevado a 3. Certo? Então, vamos lá. A gente, então, copia o 2 apenas uma vez. E a gente vai... A gente poderia fazer direto, não, mas eu vou fazer o passo a passo. Então, aqui vai ter o seguinte. 2 elevado a 1 vezes 2. Vezes 3 é 6. Então, fica 2 elevado a 6. Vezes 2 elevado a mais com menos é menos. 5 vezes 1 é 5. Com menos 5. Então, vezes... Copio 3. 3 vezes 2 é 6. Copio 3 novamente. 2 vezes 3 é 6. Então, agora dá para a gente resolver. Copio 2 apenas uma vez e somo os expoentes. 6 mais 1. 7. 7 menos 5. 2. 2. Então, 2 elevado a 2. Então, vamos lá. Agora, eu tenho aqui... Copio 3 e somo os expoentes. 6 mais 6. 12. Então, fica 3 elevado a 12. Então, a resposta dessa letra D seria, então... 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 12. Certo? E, por fim, a gente tem a letra E. Certo? Letra E. Vamos aqui, então, para a letra E. Nossa última letra. Então, na letra E, a gente vai ter o seguinte. 10 elevado a 3 vezes 25 elevado a menos 2 vezes 25 elevado a menos 2. Então, agora, 20 vezes 20 elevado a menos 2 vezes 20 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. É isso mesmo? Vamos ver. Isso. Então, vamos conferir. 10 elevado a 3. Confere. 25 elevado a 2. Confere. 20 elevado a 2. Confere. 2 elevado a 2. Confere. 5 elevado a 3. Confere. Então, vamos lá. Então, para trabalhar aqui, a gente vai precisar utilizar uma estratégia diferente. Primeiro, perceba que a gente tem aqui um 10, um 20, tem 25, 2 e 5. Então, a gente imagina que a gente pode tentar colocar esses caras aqui na base de 2 e na base de 5. Certo? Para facilitar a nossa vida. Então, o que acontece aqui? O que é 10? 10 é igual a 2 vezes 5. E o que é 20? 20 é igual a 4 vezes 5. Então, a gente pode reescrever isso daqui. Então, a gente vai reescrever esse 10 aqui como sendo o quê? 2 vezes 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 elevado a 3. E aí, a gente já vai fatorar esses caras aqui. Esse 25, a gente já fez anteriormente. Sabe que é 5 ao quadrado. Certo? A gente já fez anteriormente. Então, aqui é 5 elevado a 2. E o expoente aqui é negativo. Esse 20, a gente vai tornar como 4 vezes 5. 4 vezes 5 elevado a menos 2. E a gente copia esse 2 elevado a 2. E esse 5 elevado a 3. Então, olha só o que vai acontecer. Lembra daquela regra que a gente fazia? Expoente de dentro vezes expoente de fora. Que nem aqui. Expoente de dentro vezes expoente de fora. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Quando não tem nada aqui, é 1. Quando não tem nada aqui, é 1. Então, eu vou fazer. Vai ficar, então, 2. 1 vezes 3 é 3. Então, 2 elevado a 3. Vezes 5 elevado a 1. Vezes 3 é 3. Certo? Vezes 5 elevado a mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4. Vezes. A gente já sabe que 4 aqui, a gente já fez anteriormente, é 2 elevado a 4. Então, eu vou... Isso daqui, ó. Esse 4 aqui. Colocar de outra cor. Colocar de outra cor. Esse 4 aqui é 2 elevado a 2. Certo? Então, o que a gente vai fazer, então? Vai fazer, então, 2. Esse 4 é 2 elevado a 2. Então, a gente vai copiar 2. Esse expoente faz vezes o de fora. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4. Novamente. Por que a gente está fazendo isso? Porque, ó, 4 é igual a 2 elevado a 2. Então, aqui, a gente tirou 4 e colocou 2 elevado a 2. Então, ficou assim, ó. Ficou 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a menos 2. Aí, eu faço lá, ó. Copio 2. 2 mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4. Aí, fica faltando o 5 agora. Vezes 5. Quando eu tenho nada aqui, é 1. Mais com menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Deixa eu tirar esse parênteses, porque a gente não precisa dele aqui. Pronto. E a gente copia o restante. Vezes 2 elevado a 2. Vezes 5 elevado a 3. Então, está muito bagunçado aqui. Então, vamos organizar. Os 2 com os 2 e os 5 com os 5. Então, vamos lá. 2 elevado a 3. Vezes 2 elevado a menos 4. Vezes 2 elevado a 2. Certo? Então, 2 elevado a 3. Vamos destacar aqui para a gente mostrar. Então, 2 elevado a 3. Já fiz. 2 elevado a menos 4. E 2 elevado a 2. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer o 5. Então, vai até fazer de outra cor para separar. Então, vai ficar 5 elevado a 3. vezes 5 elevado a menos 4. Vezes 5 elevado a menos 2. Vezes 5 elevado a 3. Então, isso daqui. Vamos fazer essa conta toda. Então, copia o 2. E soma o expoente. Vamos somar os positivos. 3 com mais 2. Então, 3 com mais 2. 5. 5 menos 4 vai dar 1. Vezes. Copiar o 5 agora. Agora, vamos fazer o 5. Vamos fazer aqui. Está faltando um sinal aqui. Porque é 5 elevado a 3. E 5 elevado a menos 4. Ficou faltando colocar o sinal. Então, vamos fazer a mesma ideia. Vamos, então, somar os positivos. 3 mais 3. 6. 6 menos 2. 4. 4 menos 4. 0. Então, aqui é 0. Então, fica 2 elevado a 1. Vezes 5 elevado a 0. É 1. Então, isso vai ser igual a 2 elevado a 1. Certo? Então, essa letra E é 2 elevado a 1. Então, essa foi a correção da atividade 5. Certo? Na próxima aula, será a vez da atividade 6. Só que, como eu vou deixá-la como lição de casa, eu vou explicar aqui para que você possa fazer. A atividade 6 é muito simples. O valor da expressão 2 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 20 elevado a menos 3. É. Então, basicamente, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente pode, ó. A gente pode utilizar as mesmas estratégias que foram utilizadas anteriormente. Aqui a gente tem o 20. Aqui a gente tem o 20. Certo? Dá para fatorar como a gente fez lá. Na letra... Isso do na letra E. Aqui a gente tem 10. A gente tem 10. A gente pode utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou na letra E. Então, tenta fazer, certo? Na próxima aula, eu vou fazer a explicação e correção. E por hoje é só. Fico por aqui. E foi! Fico por aqui! Fico por aqui! Fico por aqui! Fico por aqui!